Vi se ela sabe, fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi meu animal de poder. Tô passada. Não, deu cigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho, se eu faço a busca dessa não dá viada, eu refaço a busca inteira até tá viada. Só busco. Vi se ela sabe, fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi meu animal de poder. Tô passada. Não, deu cigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho, se eu faço a busca dessa não dá viada, eu refaço a busca inteira até tá viada. Só busco. Vixe, ela sabe. Eu fui fazer uma busca xamânica… Conta. E descobri qual foi meu animal de poder. FIATO! Conta! XIGRÉ Muito estranho, né? Se eu faço a busca dessa não me dá viada, sincere a busca da viada. Bicho, ela sabe que eu fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi o meu animal de poder, tô passada. Não, deu tigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho, se eu faço a busca dessa não dá viada, eu refaço a busca inteira até tá viada, só busco. Bicho, ela sabe que eu fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi o meu animal de poder, tô passada. Não, deu tigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho, se eu faço a busca dessa não dá viada, eu refaço a busca inteira até tá viada, só busco. Bicho, ela sabe que eu fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi o meu animal de poder, tô passada. Não, deu cigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho, se eu faço a busca décima da viada, eu refaço a busca inteira até da viada, só a busco. Bicho, ela sabe que eu fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi o meu animal de poder, tô passada. Não, deu cigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho, se eu faço a busca décima da viada, eu refaço a busca inteira até da viada, só a busco. Viu, se ela sabe, eu fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi meu animal de poder. Tô Sasha Tatu disse isso. Não deu cigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho. Se eu faço a busca dessa, não dá viada, eu refaço a busca inteira. Tô tito afiada, achou, Buço? Viu, se ela sabe, eu fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi o meu animal de poder. Tô olhando? Não deu cigre, cê acredita? Cigre. Estranho, né? Muito estranho. Se eu faço a busca dela, não dá viada, eu refaço a busca inteira atébourada. Só Buço. Obrigado.